Oi, Flop, e tudo bem? Hoje eu vou jogar um novo jogo de Winx aqui no canal Deixa o seu like, 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 Flop, é Se inscreveu então, abriu o vídeo Então o link do jogo vai estar aí na descrição do vídeo Se vocês quiserem jogar Depois que assistir esse vídeo O nome desse jogo é Zunix Club E por enquanto ele tem as Winx As transformadas Ele tem a escola Tem também elas transformadas no Magic Winx E tem o pacote de moedinhas do Enchantix 3 mil moedas Que você vai coletando pelo mapa, ó São essas bolinhas, ó que legal Eu coletei já um pouquinho, ó Enquanto eu amanhecia pra começar o vídeo de dia Eu fui coletando Ó, dá 10 cada uma 3 mil Mas o pacote Enchantix é bem bonito Então bora começando pela Blue E bora entrar na escola já Olha lá que bonitinho os personagens Croppedzinho As unhas gostam, croppedzinho Pra voltar pra dentro da escola Você clica nesse botão de duas pessoas E teleportar Aqui Ó, estamos aqui dentro Ó que bonitinha Então ó, essa é a Blue Muito bonitinha Roupinha, ó Calça, sapatinha As unhas são lindas, né? Eu amo as roupas delas A blusinha, o cabelinho É o estilo mais antiguinho Assim que eles põem 2K, né? Dos 2000 Muito retrozinho Assim, né? Olha Ah não Não, não tem a diretoria não, né? Ah! Tem a sala da A dire... Missão? Não, pera Vamos transformar primeiro nela, ó Muito maravilhosa Voa Que que é isso? Charmix Ah não Não Eu vou ter que fazer nesse vídeo Ah! Que é isso? Onde eu tô? Encontre o sapo para começar a missão E você não encontra? Ah! Como assim? Ai! Deixa eu achar que isso aqui era sapo Ah! Não dá! Não Dica? Encontre o sapo Mas é uma dica É isso aqui que é pra coletar? Acho que sim É que tá traduzido, eu acho Vou encontrar esse escolarzinho, ó Deve estar dentro do balde Não Ah, sapo! Encontrei Aqui, ó Ah! É dicas Encontre o sapo Tá Olha lá Ah, aqui, ó Falar Ah, tá É esse sapo Bora ver, ó Olá Olá Para obter o poder do Charmix Você precisa encontrar Serencantos Em seguida Escrever Charmix Power E o portão se abrirá Três Três, né? Uau Eita Será que só tinha transformação Basiquinha, né? Aí Você vê escondidinho Que isso? Será que é perigoso? Tinha um símbolo ali de perigo Talvez Você vê que não vai ter nada aqui dentro? E vai ser sem saída? Fica vendo É, fica vendo Não vai ter nada Olha aí Olha aí Ah não, tem sim Olha lá Ó Tão quatro Aqui, tá Aqui embaixo, ó Quatro Aqui, ó Tem um fim Isso De caverna Aqui Eita que tem mais coisa Que isso Acho que não é nada Tá, eu quero encontrar mais Vamos, vamos, vamos Faltam dois, ó Deve ter mais Dentro desse casinho Ali, ó Ali em cima Vai voltar só mais um Dá pra subir por aqui? Não Ah Tu vai pela árvore Que isso, Belinha? Vai ser mais difícil Por aí Aí Acho melhor ir lá mesmo Aqui, ó Já era aqui do lado Aí Você vê, não tenha preguiça Aê Dá flora esse aqui Ok, ano E agora esse último? Onde tá? Deve tá Nesse corredor Que eu ainda não andei ali, ó Ó Escondeu bem E é o último Era pra escrever o que mesmo? A Charmix Power Charmix Charmix Não pode tá aqui Que isso? Uma roda Ué Ah, não Ah, não Falta um Será que eu passei em algum lugar E não vi? Vocês devem tá gritando E ainda acabei de você Tava ali, Belinha Ai Primeiramente que eu nem sabia Que tinha sua missão Segundo Eu quero achar logo Esse laguinho aqui Nossa, ela tá escondida assim Será que eu não tô vendo? Era a visão geral Porque as for ver Já era pra mim Pops, eu vou procurar E quando eu achar Eu volto Uma roda depois Aqui, ó Esse brilhão, ó Tá escondidinho aqui no brilho Olha Aê Concluído Agora vamos digitar no chat Charmix Power Aê Conseguiu o emblema Teleportar De volta ao jogo Vamos ver Aê Vamos testar E é só clicar Escrever Charmix Acho, né Charmix Power Como que vai transformar Como que vai transformar, gente Será que transforma? Primeiramente Será que transforma? É, Pops Acho que não transforma Mas vocês colocam aqui nos comentários Vocês testem aí Ok Ou às vezes é só da Flora, né Que é a que eu tava lá É, acho que não Mas, ó A Flora Que bonita Já transformada, né Que eu já usei bastante ela lá Acho que já deu pra vocês verem A Estela Ó Que bonitinha A Estela é muito maravilhosa Ó A Estela A Mo A Mo A Mo A Mo A Mo A Mo também é estilosa A roupa E ela é transformada Muito bonitinha Tecna Tecna, né, né Podem persistir Temos também As Trix Ó A Ice A Stormy Ó E a Darcy O nome do Roly Play Acho que fica na sua cabeça Olha lá Olha lá É o nomezinho O Darcy Olha lá O seu nomezinho Pra você fazer Roly Play Ó Então, ó Esse jogo tem segredinhos escondidos Aqui do lado também dá pra entrar nos corredores Só que não dá pra entrar em nada Mas se a gente investigar Às vezes tem uma missão, então Na escondidinha Olha só Esse aqui Esse aqui eu não tinha enterado Ai, eu tô com medo daquela Eita, que 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 é isso? Classe, dá pra entrar Ai Vamos ficar com a Estela Vamos transformar pra poder voar, né Ó Que bonito Eu quero ver aquela Bloom lá Eu tô com um pouquinho de medo Mas tá tudo certo, né Sala de jantar É o refeitório Ó Uau Bora, bora Bloom Ah, não faz nada Ok Nossa, grande, né Socorro Uh Que escola inteira mesmo Eu achei o que era só aqui do trecho Ok Ainda não está pronto Mas, ó Adorei Gigantesco E tem mais Pera aí Tem o outro lado ainda Aqui, ó Embaixo não tem nada Aisha Só que não dá pra entrar Por enquanto Tecna Musa Estela Bloomflora Talvez chegue, né Os quartos Dormitórios Todas Né Então, ó Vamos aguardar E também temos a parte de fora Que é a que eu comecei o vídeo Vamos lá Ó Temos a parte de fora Pera aí Vamos pegar Tecna Ó Tudo bonitinho também Olha isso Tem até o ônibus Que leva pra Gardênia Muito fofo Ó Só que por enquanto não entra A placa, ó Magic Bus Tem o jardinzinho Normalzinho Ali eu tenho até a escola Das Trix Tigo Lago Olha Muito lindo esse jogo Se vocês quiserem que eu grave mais Quando atualizar Eu vou estar voltando E se vocês quiserem também Que eu grave um vídeo curto Eu vou coletar moedinhas Pra poder comprar esse pacote aqui Da Enxantica Mais Mais Então Tchau E tchau Vocês Amo vocês Mua